A minha amiga Marta gostaria de oferecer essa música para sua mãe Zezinha. Embora ela não esteja mais entre a gente fisicamente, Zezinha gostava muito dessa canção. E carinhosamente, Marta me pediu para eu poder gravar essa música. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar A caga da ver Sumiu Será A ti Dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada volta eu vou chorar Mas cada volta eu vou te apagar Porque essa tua ausência me causou E eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera De viver Por toda a minha vida Por toda a minha vida A eterna desventura de viver 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 A eterna desventura de viver